Você faz isso pra você ou é uma iniciativa também porque você acha que o público tem que te ver dessa forma? Como que é isso? Eu faço isso pra mim. As pessoas falam muitas coisas, se eu fosse na ideia de todo mundo já teria me mudado inteira dos pés à cabeça. Por exemplo? As pessoas falam sobre tudo. Fala que eu sou magra demais. Falam sobre tudo. É o dia inteiro isso, lendo crítica na internet sobre o meu corpo e sobre o meu rosto. Tanto que enquanto eu tava lá confinada as pessoas estavam aqui falando da minha aparência, que eu fiquei chocada. Que até isso incomodou. Mas assim, eu só faço algo quando eu vejo que realmente eu me olho e vejo que eu preciso melhorar. Mas assim, é por uma satisfação pessoal minha.